Então, meu nome é Luciano Peri, atualmente eu sou coordenador regional de Defesa Civil e no colegiado estou representando a Associação dos Municípios do Alto Irani e Amai. Trabalhar na Defesa Civil é uma experiência única hoje como coordenador e principalmente como pessoa. Então, vou contar para vocês que no ano de 2015 eu passei por uma experiência das quais nunca imaginei que poderia estar passando frente a um desastre de magnitude e tamanho, que foi o tornado que assolou o município de Xancherê. Mais do que um tornado que assolou o município de Xancherê, naquele momento a gente viu a força dos ventos que afetaram a cidade e acabaram destruindo histórias, vidas, estruturas e mais do que isso, mostrou a necessidade da integração de todas as estruturas a nível municipal, estadual e federal para que a gente pudesse responder a um desastre. Infelizmente, naquela tarde do dia 20 de abril de 2015, a Defesa Civil, com suas estruturas, começou o trabalho de resposta daquele desastre, onde nós tivemos mais de 2.188 residências que foram afetadas e tivemos cinco pessoas que infelizmente foram ceifadas devido às forças dos ventos. Como coordenador, naquele momento, olhando e entendendo o que estava acontecendo, na madrugada do dia seguinte, quando a gente foi a campo para fazer o levantamento, parecia apenas uma cena de guerra, uma cena que eu nunca imaginava poder ver. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, as estruturas de Defesa Civil devem estar capacitadas, preparadas e, principalmente, tenham a condição de responder a todos os processos de desastres através do processo inicial de gestão do risco. Então, para nós hoje, como Defesa Civil e como população, devemos entender que é necessário estarmos preparados, porque o desastre acontece a qualquer momento. E se nós não estivermos preparados, com certeza os danos vão ser aumentados. Então, essa é um pouquinho da minha experiência como coordenador e como cidadão, dizendo da importância da preparação nas ações de Defesa Civil. Legenda Adriana Zanotto